Primeiramente, bom dia! Vamos explorar Hanoi. Hoje estou querendo visitar as cinco principais atrações da cidade. E no caminho a gente vai conhecendo um pouquinho da história e dando dicas. E a razão que eu acordei tão cedo hoje é porque o primeiro lugar que eu quero visitar é meio complicadinho. Eu não sei se eu vou conseguir, porque era uma atração turística que era muito popular aqui. Mas em outubro de 2019 foi fechado para turistas. É uma rua do trem, é street train. Porém eu quero passar pertinho pelo menos para ver se dá para dar uma olhadinha e conhecer pelo menos um pouquinho. Seguinte gente, eu consegui entrar aqui. Vamos ver se um policial não vai me dar um grito. Mas esse é um trechinho da rua que dá para você andar. O trem passa aqui bem pertinho. Se passar um eu mostro para vocês. Talvez quando eu voltar. Podemos ainda ficar ou a polícia irá... Eles irá nos derrubar, certo? Então aqui antes tinha os cafés que atendiam os turistas. A gente colocava as mesinhas aqui fora. Infelizmente tiveram que praticamente fechar os negócios. Essa rua aqui é super turística, ou era super turística. E agora está totalmente vazia e só tem eu aqui. Então estou aqui desafiando as autoridades junto com o povo local que abriu o seu café mesmo sem permissão. Esperando o trem passar, vou tomar um suquinho e se der sorte de passar um trem agora eu registro para vocês. Olha galera, acho que eu vou dar sorte, hein? Aí vem, aí vem! Que experiência legal! A razão que o governo deu para ter fechado a rua para os turistas é segurança. É claro, é perigoso, né? Um trem passando um metro e meio de você, qualquer pessoa, qualquer estúpido tentando tirar uma selfie arriscada pode acabar fazendo uma besteira. Infelizmente, olha só, um monte de cafés e restaurantes e comércios, salão de beleza, fechado praticamente, que não tem mais negócio para eles, né? Tá vendo essa bandeira aí? A bandeira do Vietnã? Lembra alguma coisa para vocês? É o Partido Comunista. O Vietnã, até o começo dos anos 1900, era um império. Então tinha um imperador que era apoiado, era um fantoche da França. Então isso aqui tudo fazia parte da Indochina, que era esse território francês que cobria Laos, inclusive, onde a gente esteve duas semanas atrás, né? Se não viram o vídeo, vou colocar o cartãozinho aqui em cima. Laos também, a história se mistura muito com a do Vietnã. Quando os franceses deixaram a região, eles deixaram o imperador mais ou menos sob controle. O país estava mais ou menos pacífico, ainda que tinha uma divisão forte entre Norte e Sul. Mas ia ter eleições, estava tudo programado certinho. Infelizmente a coisa desandou. O imperador não conseguiu manter o controle, não conseguiu manter a paz no país. E nos anos seguintes, o Vietnã acabou afundando-se numa guerra entre o Norte e o Sul. O Norte apoiado pelos comunistas, a União Soviética. E o Sul apoiado pelos Estados Unidos, que tinha medo que se o Vietnã se transformasse num país comunista, poderia se espalhar aqui pela região. Então eles apoiaram o Sul, que era uma democracia, supostamente. E o Norte foi apoiado pela União Soviética. Você já sabe para onde essa história está indo, né? Olha, o sinal de trânsito, esse é o primeiro que eu vejo funcionando. Se você chegou agora aqui no canal, eu sou nômade, empreendedor, trabalho pela internet. Também sou tripulante de navio cruzeiro. Então quando eu não estou viajando com navio, eu estou viajando por conta própria. E durante as viagens eu tenho que trabalhar também, né? Então alguns dias aqui no Vietnã eu aproveitei para tirar tranquilo, produzindo. E hoje sim é dia só para passear. Já esse sinal aqui não está funcionando. Vamos ver como é que tem que fazer para atravessar. Aqui se atravessa assim, não tem sinal nenhum. Quando a galera começar a passar, eu vou passar também, ó. Tem que começar a andar confiante que vai dar tudo certo, que eles vão desviar de você. E assim vai. Passou, passou. Sobrevive a mais um cruzamento. Continuando a história do Vietnã, de forma bem resumida, tá claro. A gente está falando de 40 anos de história em 20 segundos. Então não dá para contar tudo, obviamente. Mas quando o imperador perdeu o poder e o novo presidente se declarou presidente, ele também não conseguiu manter o controle do país. O norte cada vez começou a ficar mais forte com o apoio dos comunistas e o sul precisando cada vez mais do apoio financeiro dos Estados Unidos, até que começou o conflito armado. Muita gente já estava morrendo. O sul parecia que ia perder a guerra. Aí os Estados Unidos chegaram junto, mandaram soldados, mandaram armas para ajudar o Vietnã do Sul se proteger do Vietnã do Norte e quem sabe unificar o país. O conflito armado continuou por vários anos. Porém, os Estados Unidos começou a reduzir o apoio aqui no Vietnã. Eles tentaram treinar o Vietnã, dar ajuda financeira para assim tirar os seus soldados. A guerra do Vietnã começou a se tornar muito impopular nos Estados Unidos. Os políticos, os rivais do presidente, a opinião pública. Todo mundo queria os seus soldados de volta para os Estados Unidos. Não queria mais se envolver aqui na guerra. E aos poucos foi isso que o governo fez. Foi retirando todos os soldados. Tentou fechar um acordo aqui, um cessar de fogo entre o norte e o sul. Tirou todas as tropas, mas o acordo não durou muito tempo. O norte e o sul voltaram a se atacar. E o sul, dessa vez enfraquecido, sem o apoio militar dos Estados Unidos, começou a perder cada vez mais território. E assim foi até o final da guerra, com os comunistas do norte avançando, avançando. E, eventualmente, tomaram a capital do Vietnã do Sul, que era Saigon. O nome desse lago é Ho Hoan. Fica ao sul da cidade antiga, tá? Do Old Quarter, como eles chamam por aqui nos mapas em inglês e tal. E eu queria muito visitar aqui uma das razões, assim, que eu queria voar o drone também. Ele é um lago grande, tem um templo ali bem no meio, uma edificação ali no meio. E tem uma na outra extremidade, então tava doido pra voar o drone. Mas tá tendo algum tipo de festival aqui, uma maratona. Tem gente correndo, ruas fechadas. Então, tava movimentado demais. Felizmente, então, não vai ter imagens aéreas hoje. Me perdeu, hein? Do próximo, do próximo, quem sabe? Olha, pra quem não gosta de caminhar ou não pode caminhar, tem um Hopon Hop Off aqui também. Aqueles ônibus de double-deck. Você vai descendo e subindo em várias atrações da cidade. Aqui do outro lado, na extremidade oposta do lago, a gente encontra essa ponte aqui, que é uma das marcas aqui da cidade. Ela conecta as margens do lago com uma ilhotazinha, que tem um templo muito bonito e importante. Vamos entrar agora. Comprei o ticket, custa 30 mil, o que dá menos de um dólar. Vamos entrar, então. Vamos entrar. Que coisa mais... Tá, 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 tá. Tá. Tudo bem, tá. E aí, tá. E aí, tá, tá. Tchau, tá. E aí, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que interessante, viajante, se eu voltei aqui, passei aqui pela rua do trem, porque eu estou em caminho do outro destino, né? Mas é bem próximo. E olha só a galera que já está aqui, que não pode entrar. Os alambrados ali já tem proteção, não dá para passar, segurança está por aqui. Felizmente eu vim cedo, estava tranquilo, era só eu para curtir a rua. Sabe uma coisa que eu estou tão feliz? É que o canal acabou de bater 100 mil inscritos. Quero agradecer demais a vocês. Bem-vindos aos novatos, espero que vocês curtam o conteúdo por aqui. E obrigado pelo apoio dos mais antigos, que estão sempre curtindo, comentando, dando ideias, sugestões, compartilhando, mandando para os amigos. Muito obrigado de coração. Agora a gente chegou em um dos templos mais importantes de Hanoi, The Temple of Literature, ou o Templo da Literatura, traduzido em português. Só tem um problema, eu devia ter vindo aqui de manhã, logo depois do trem, porque agora está super cheio, tem muitas excursões, muitos jovens. Lá dentro eu explico para vocês porque esse templo é tão importante. Hoje, isso aqui é um templo, mas quando foi construído no século XI, era uma universidade, a primeira do país. Então por isso que o sistema educacional aqui, professores, alunos, para eles, isso aqui é muito importante. Para vocês terem uma ideia, tem essas várias tartarugas aqui com essas placas, esses painéis, com os nomes de diversos professores e estudantes que passaram por aqui ao longo do século. Sendo que eles tiveram que colocar essa cerca, porque dizia a lenda que se você tocasse a cabeça da tartaruga, dava sorte. E aí o povo tocando a cabeça da tartaruga estava danificando as estátuas. Agora, o Templo da Literatura é um templo dedicado à filotofia de Confúcius. A descrição que eu li, dizia, é um local de paz e tranquilidade. Bem, não num domingo de tarde, aconselho vocês a vir de manhã. Foi um erro meu, eu devia ter vindo aqui direto logo cedo, quando abriu. O horário de abertura varia um pouco de acordo com a época do ano, entre 7h30 e 8h da manhã. Como era antes disso, eu preferi ir em outro lugar. E aí peguei todas as excursões, os grupos e casamentos e noivas. Está cheio de noivas aqui hoje. Claro, né? Por ser um símbolo da educação do país, também tem muita gente celebrando a sua formatura aqui. Estou vendo o pessoal tirando fotos. Para vocês verem como esse templo é importante, ele está na nota de 100 mil dongs, o dinheiro local. Olha, e esse ângulo aqui, olha, que tiraram. Detalhes, esses 100 mil dongs valem cerca de 4 dólares e meio. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, eu troquei 100 dólares, me deram mais de 1 milhão de dongs. Me tornei milionário aqui no Vietnã. Claro, num templo dedicado à filosofia Confúcius, não podia faltar um chatua dele, Confúcio. Bem pertinho do templo, cerca de 10 minutinhos, tem a Imperial Citadel, Cidadela Imperial, que foi uma base militar. E teve outros palácios aqui também, depois base militar. E agora é um museu que fica do lado do Museu Militar. Aqui estão algumas peças do Museu Militar. Tem alguns aviões americanos ali, olha. U.S. Air Force. Alguns aviões abatidos, recuperados. Olha, na entrada aqui eles dão um mapinha com mais informações. Existem vestígios que essa área vem sendo ocupada há mais de mil anos, mas por volta do século XI, a primeira cidadela, ou fortaleza, foi construída. Com o tempo esse complexo cresceu e acabou se tornando a capital da região aqui, isso vários séculos atrás. Quando o Vietnã não era o Vietnã que a gente conhece ainda hoje. Tem esse prédio principal que não é tão grande, mas tem algumas áreas interessantes para explorar. E tem essa área toda aqui em volta do complexo, com muitas árvores e outros prédios e monumentos. E muita gente tirando foto de formatura e de casamento. Um outro lugar que você não pode deixar de visitar aqui em Hanoi é o West Lake, ou Lago do Oeste, se traduzirmos. É um lago bem grande, muito maior do que o que a gente foi de manhã. E tem um templo bonito bem no centro ali. Bonito mesmo, hein? Fechamos mais uma cidade nessa nossa Asia Trip. Espero que vocês tenham gostado de Hanoi. Agora eu vou voltar para o hotel, empacotar e partir para o próximo país, que é o último que eu vou mostrar para vocês nessa Asia Trip. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder, combinado? A gente se vê no próximo episódio, daqui do Vietnã ainda, mas indo para um próximo país. Vamos celebrar esse mundão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.